Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, onde hoje vamos falar exclusivamente das contratações confirmadas no futebol brasileiro nesses últimos dias. Antes de tudo, não esqueça do like que apoia e incentiva muito o meu trabalho, e caso você for novo e curtir o conteúdo aqui do meu canal, eu estou te convidando a se inscrever e ativar o sino de notificações, que desse modo não vai perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então sem mais delongas, bora logo para o vídeo de hoje, que são mais de 35 transferências confirmadas aqui no Brasil para a sequência dessa temporada. O Motoclube anunciou a contratação do meia Alan Patrick, que disputou o Campeonato Mineiro pelo patrocinense. Jerônimo reforça o São Caetano para a disputa do Paulista Série A2 e Série D do Campeonato Brasileiro. O atacante, de 23 anos, chega sem custos. O meia paraguaio Echeveria, de 31 anos, reforça a Campinense na Série D. Anderson Schmöller, de 30 anos, reforça a zaga da Campinense para a sequência da temporada. Visando na Série D, o Joinville anunciou o meia Matheus Banguelê, de 24 anos. Ele chega até o fim da competição. Aos 20 anos, o meia Caio Melo foi emprestado ao Joinville junto ao Bahia até o fim da 4ª Divisão. Ele é tratado como grande promessa do clube baiano. Rafael Franco reforça a lateral esquerda do Vitória da Conquista. Atualmente com 27 anos, ele chega do Avenida para a sequência da temporada. O Boa Esporte anunciou o Sidney Moraes, como o novo treinador para a sequência da Série C dessa temporada. Negueba reforça o ataque do Santa Cruz na Série C. Com apenas 20 anos, ele chega emprestado junto ao Globo até o fim dessa temporada. O São Bento anunciou o volante Adriel, de 24 anos, que chega após deixar o Pouso Alegre de Minas Gerais. Giovanni Tinga, de apenas 22 anos, assinou com o Brusque por empréstimo até o fim desse ano. Ele chega junto ao Bahia. Mais um reforço no ataque do Brusque é Jefferson Renan, que volta ao clube que defendeu na última temporada. O novo contrato agora tem validado até o fim do ano que vem. O volante Wellington Reis volta ao Paissandu, onde vestiu as cores na temporada passada. O seu contrato é válido até janeiro do ano que vem. O meia juninho também reforça o Paissandu até janeiro. Atualmente, ele estava no Água Santa. O zagueiro Reginaldo é reforço confirmado no Série B. Com 28 anos, o defensor chega junto ao Fluminense até o final dessa temporada. Pedro Júnior vai reforçar o ataque do CSA nessa temporada. O experiente jogador de 33 anos chega sem custos do futebol tailandês. O Botafogo de Ribeirão Preto anunciou o zagueiro Alisson Maia no início dessa semana, que aos 29 anos chega sem custos ao novo clube. O lateral direito, Kaique Sá, acertou a sua transferência para o Confiança, chegando sem custos após ir incidir com o Botafogo de São Paulo. Juliano Fabro foi emprestado pelo Internacional Oeste, que disputa a Série B. Aos 21 anos, Juliano assinou o contrato até janeiro do ano que vem. O experiente atacante Roger, de 35 anos, foi apresentado como novo reforço operário do Paraná. Ele chega sem custos da Ponte Preta. Bruno Paulo foi anunciado pelo Guarani para a sequência de 2020. Aos 30 anos, o atacante assina até o fim dessa temporada. A Ponte Preta anunciou o atacante Guilherme Pato, de apenas 19 anos. Ele chega emprestado até o fim da Série B, junto ao Internacional. O Alassir Reis está de volta ao Vitória, onde será sua terceira passagem pelo clube. Com 32 anos, o zagueiro volta ao clube onde foi revelado e sem custos. Atualmente estava no futebol turco. O atacante Guilherme foi apresentado de forma oficial pelo América Mineiro nessa semana, onde chega sem custos até o final dessa temporada. Daniel Guedes reforça a lateral direita do Cruzeiro na Série B. O jogador de 26 anos que pertence ao Santos foi emprestado até o fim de 2021. O atacante Ayrton reforça o ataque do Cruzeiro nessa temporada. Revelado pelo Palmeiras, o atacante assina de forma definitiva até 2023. Jorginho assume o comando do Coritiba. O novo treinador já foi anunciado, mas só irá assumir o time paranense na semana que vem. O Goiás é mais um clube que tem um novo técnico para a sequência do Brasileirão. Thiago Largue assinou o contrato até o fim dessa temporada. Outro time da Série A que anunciou o novo treinador é o Sport. Jair Ventura assume o comando do clube para o restante do Brasileirão 2020. Janderson reforçará o Atlético Goianiense na sequência dessa temporada. O atacante chega cedido por empréstimo junto ao Corinthians até o fim do Campeonato Brasileiro. Davi Araújo foi anunciado pelo Botafogo. O atacante de apenas 21 anos chega emprestado até julho do ano que vem junto ao Real Brasília. O atacante Fabinho, de apenas 20 anos, chega no Atlético Paranense após não renovar o seu contrato com o São Paulo. O jovem assina com o Furacão até dezembro de 2023. Eduardo Sacha foi confirmado no Atlético Mineiro para a sequência dessa temporada. Aos 28 anos, Sacha estava no Santos, que vendeu 50% dos direitos econômicos ao Galo por cerca de 10 milhões de reais. O atacante assinou o contrato com o time de BH até 2024. O meio atacante Romulo Otero é o novo reforço do Corinthians. Aos 27 anos, o venezuelano chega emprestado junto ao Atlético Mineiro até julho do ano que vem. O Grêmio anunciou a contratação do atacante Luiz Fernando, que pertence ao Botafogo. No negócio, o atacante de 23 anos chega emprestado até o fim do ano que vem. Estima-se que os gaúchos desembolsaram ainda um valor de um milhão de reais pelo empréstimo do atacante. O atacante Everton é mais um reforço confirmado no Grêmio. Ele chega sem custos até o fim de 2022. Atualmente, com 31 anos, Everton chega em meio a uma troca de jogadores com o São Paulo e, claro, reforça uma posição carente no trícolar gaúcho. Em contrapartida, o São Paulo recebeu o atacante Luciano. Aos 27 anos, ele chega sem custos, mas em meio a essa troca de jogadores com o Grêmio. Luciano assina com o trícolar paulista até o fim de 2022. Isla foi apresentado de forma oficial pelo Flamengo nesta semana. Ele chega para reforçar a lateral direita após a saída de Rafinha. Maurício Isla é chileno e tem 32 anos, onde assina contrato com o rubro negro até o fim de 2022. Atualmente, ele estava livre no mercado e chega sem custos. Bom, galera, então essas foram as últimas contratações confirmadas aqui no Brasil para a sequência da temporada 2020. Eu quero que você deixe aqui nos comentários quais das contratações você mais gostou do vídeo de hoje. Não esquece também de conferir a playlist completa dessa série para não perder nenhuma contratação aqui do Brasil e também da Europa. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva para receber as novas e últimas atualizações do Mercado da Bola. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!